Desenvolvimento da indústria da tecnologia e inovação no Brasil. Presidenta Dilma discute parcerias em visita à sede do Google nos Estados Unidos. Eu acabei de descer do futuro. Intercâmbio de pesquisadores e o Ciências Sem Fronteiras também foram tema de visita a São Francisco. Veja também, Brasil exporta mais que importa em junho. Resultado da balança comercial é o melhor para meses de junho desde 2009. E você ainda vai conferir. Crédito para a safra 2015-2016 começa a ser liberado em todo o país. Só o Banco do Brasil tem 110 bilhões e meio de reais para operações de custeio, comercialização e investimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil é o único país da América Latina onde o Google mantém um escritório de engenharia. E em novembro a equipe vai ser dobrada. O anúncio foi feito durante a visita da presidenta Dilma Rousseff à Googleplex nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez que um presidente brasileiro esteve na sede do Google. Os projetos da Google para o Brasil foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff pelo presidente executivo Eric Schmidt. A presidenta também conheceu o carro autônomo, que funciona sem motorista. Eu acabei de descer do futuro. É fantástico. Porque você tem a impressão, antes de entrar e andar, que vai ser uma coisa insegura, mas não é. Acredito que eles estão no nível de desenvolvimento que eu jamais imaginei que houvesse. Em novembro, a Google vai inaugurar as novas instalações do Centro de Pesquisa que fica em Belo Horizonte, o único da América Latina, dobrando a quantidade de engenheiros que trabalham para a empresa no Brasil. Hoje, o Google de Belo Horizonte emprega mais de 100 engenheiros de sete países diferentes e de 12 estados brasileiros. A empresa também mantém um escritório em São Paulo, totalizando quase 700 funcionários no país. Estar aqui no Google e nós tivemos, assim, uma conversa muito importante. Não só por conta dessa experiência do carro sem automático, carro inteiramente automático, mas, sobretudo, por várias outras informações e realizações que o Google pode fazer junto com o governo brasileiro e com a sociedade brasileira. Dou o exemplo que é essa parceria que eles assinaram com o Sebrae, no sentido de garantir que as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas brasileiras, que montam hoje, se você somar junto com o microempreendedor individual, montam a 10 milhões, quase 10 milhões de unidades empresariais. Eles, obviamente, quando têm acesso à internet, quando podem utilizar a internet, seja para organizar seus negócios, seja para poder vender, seja para mostrar seus produtos, enfim, é algo que muda o patamar de negócios, aumenta os lucros, aumenta a renda, aumenta toda a perspectiva futura. No ano que vem, o Brasil vai abrigar uma unidade do Google Campus, um prédio de oito andares e com 4 mil metros quadrados localizado na Avenida Paulista e que vai oferecer locais de trabalho compartilhado e monitoria para as chamadas startups, pequenas empresas que conseguem crescer rapidamente com baixo custo de manutenção inicial e que trabalham em ideias que possam gerar lucros cada vez maiores. E a ampliação das parcerias na área de educação e intercâmbio de pesquisadores entre o Brasil e os Estados Unidos também foi discutida hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você confere mais detalhes sobre a visita da presidenta a São Francisco. No mês passado, o Brasil exportou mais do que importou, o que significa que o resultado da balança comercial brasileira foi positivo. É o melhor desempenho para meses de junho desde 2009. O Brasil exportou mais do que importou em junho deste ano. A soma dos valores dos produtos exportados deu 19 bilhões e 600 milhões de dólares, 4 bilhões e meio a mais do que o valor total das mercadorias importadas. Essa diferença entre as exportações e as importações, o chamado saldo da balança comercial, foi o melhor resultado para meses de junho desde 2009. No acumulado do ano de 2015, as exportações somam cerca de 94 bilhões e 300 milhões de dólares, o que também supera o valor das importações. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, apesar de uma queda nos preços, houve aumento na quantidade de produtos exportados, como no caso da carne de frango e da soja em grão. A tendência para o segundo semestre, de acordo com o governo, é de melhoria na balança comercial. Os preços não caem mais, a queda dos preços ocorreu no segundo semestre do ano passado e as quantidades estão fortes. A soja e os produtos agrícolas é uma coisa sazonal, ele entra forte no meio do ano, mas tem outros produtos que não estão sujeitos a essa sazonalidade, como o minério de ferro e o petróleo. O petróleo cresceu mais de 80% no semestre e esperamos que continuem os embarques robustos para os próximos meses. Entre os produtos básicos, que tiveram aumento nas exportações, em junho estão minério de cobre, carne de frango e soja em grão. Entre os manufaturados, os destaques foram torneiras e válvulas. Um site lançado hoje vai permitir que o trabalhador tenha acesso em um único lugar às principais informações sobre emprego e rendimento. É o painel de monitoramento do mercado de trabalho que vai reunir, por exemplo, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e da Relação Anual de Informações Sociais. A ideia é facilitar a consulta de dados no setor e também ajudar gestores a formular políticas públicas de combate ao desemprego. A plataforma é aberta ao público e pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. 49 hospitais universitários federais vão receber juntos R$ 100 milhões em repasses do governo federal. A verba será utilizada para a compra de medicamentos, materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, insumos e serviços. A ampliação das parcerias na área de educação e intercâmbio de pesquisadores entre o Brasil e os Estados Unidos também foi discutida hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A cooperação educacional esteve entre os temas tratados pela presidenta Dilma Rousseff com a presidenta da Universidade da Califórnia, Janete Napolitano. Nós tivemos de manhã uma reunião com o pessoal, principalmente a CEO da Universidade da Califórnia. E dois, o reitor e um professor da área de engenharia que dirige o centro de engenharia. Para o quê? Para fazer uma parceria entre os institutos brasileiros e a Universidade da Califórnia, tendo em vista várias áreas importantes, inclusive tanto na engenharia, como é o caso da engenharia de algoritmo, quanto em várias outras áreas, principalmente em renováveis, solar e a própria eólica. Os Estados Unidos são o destino preferido dos estudantes brasileiros que vêm ao país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Mais de 22 mil estudantes do Brasil fazem ou fizeram um curso em universidades norte-americanas desde que o programa Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011. Outras 10 mil bolsas já foram autorizadas. E são nas universidades da Califórnia que estão a maior parte dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são mais de 1.600 bolsistas desde a criação do programa. 54% são alunos da graduação, 45% da pós-graduação e 1% de outros cursos. Carlos é bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Ele faz o pós-doutorado em Engenharia Aeronáutica Espacial na Universidade de Stanford. E a ideia do meu projeto aqui é fazer parte da equipe do Laboratório do Departamento de Espaço e Aeronáutica, onde a gente vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de aeronaves mais eficientes, do ponto de vista tanto do consumo de combustível, quanto do conforto de cabine para os passageiros e também para a diminuição de ruído das aeronaves. Eu estou aqui faz apenas um mês, mas já é possível ver a excelente qualidade da universidade e as grandes oportunidades que a gente tem quando desenvolve o trabalho por aqui. A presidenta Dilma Rousseff também se reuniu com o presidente da SRI Internacional, Bill Jeffrey, um centro de pesquisa e inovação sem fins lucrativos, que atende tanto o governo quanto a indústria. A organização foi responsável por inovações, como a criação do primeiro mouse de computador. A SRI Internacional também desenvolve pesquisa nas áreas de saúde, sistemas de computação, robótica, educação e tecnologia, segurança nacional, desenvolvimento econômico, ambiental e entretenimento. A SRI tenta resolver um problema que para qualquer país que está preocupado com ciência, tecnologia e inovação é uma preocupação essencial, porque ela tenta resolver como que você sai da universidade, dos centros de pesquisa, dos laboratórios e chega ao mercado. E por telefone, a repórter Luana Karen tem as informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff ao centro de pesquisa da NASA. A presidenta Dilma vai encerrar a visita dela aqui aos Estados Unidos em uma reunião com empresários do setor aeroespacial no Centro de Pesquisa da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. O objetivo dessa reunião é conversar sobre possíveis parcerias entre o governo brasileiro e empresas do setor. Após essa reunião, a presidenta vai fazer uma visita ao centro de pesquisas da NASA. A previsão é que a presidenta Dilma deixe São Francisco em direção à Brasília às seis da tarde no horário local, dez da noite, aí no Brasil. De São Francisco, Luana Karen. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, voltou a falar com a imprensa sobre as propostas para a redução da maioridade penal. A repórter Carolina Becker está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, Aline, boa noite. O ministro falou sobre a proposta rejeitada ontem pela Câmara dos Deputados e também sobre a emenda que deve ser votada ainda hoje sobre a redução da maioridade penal em casos de crimes graves. Segundo o ministro, a proposta, se aprovada, vai trazer consequências graves, entre elas a necessidade de mais 60 mil vagas no sistema penitenciário. A sensação que tenho é que o rol de crimes encartado é mais amplo do que o de ontem, porque fala de todos os crimes praticados com grave ameaça ou violência. É verdade, tirou-se o tráfico, mas se omite no texto o tráfico, como o tráfico é tido como crime equiparado ao crime de ondo, e o crime de ondo está, eu diria, na melhor das hipóteses haverá uma discussão se o tráfico entra ou não, já haverá uma polêmica jurídica terrível em relação a isso. Mas, mesmo que o tráfico saísse, a totalidade de crimes que está sendo colocada agora tenderá a aumentar o universo de vagas necessárias. Na primeira projeção que o DPEM fez, podemos até revisar esses números, chegará a 60 mil vagas mais. E o ministro Eduardo Cardoso voltou a defender a proposta do governo para mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O melhor caminho seria corrigir, ou melhor, melhorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, investir naquelas unidades em que se aplicam sanções socioeducativas. Isso seria o melhor, porque vamos ser realistas. Também as nossas unidades em que são aplicadas medidas socioeducativas são ruins no geral, há exceções, mas são ruins. Então, o que é melhor eu fazer? Eu gasto bilhões para construir novos presídios para agravar o problema ou pego muito menos que esses bilhões para investir nas unidades socioeducativas para que eu possa ter o cumprimento integral do ECA e ampliar o prazo de internação naqueles crimes hediondos em que existem grave ameaça ou violência. E nos Estados Unidos, a presidenta Dilma também comentou sobre a votação que reduz a maioridade penal. Nós defendemos a maioridade, a manutenção da maioridade. Nós consideramos que, para evitar a utilização de menores em quadrilha, se deve ampliar a pena dos adultos quando usarem menores na sua quadrilha. E, ao mesmo tempo, também defendemos que, no caso exclusivamente dos crimes hediondos, as medidas socioeducativas sejam dadas de forma separada quando for menor e que se estenda o período até oito anos. É isso que nós defendemos. Agora, a não aprovação desta lei de redução da maioridade penal, eu considero importante porque ela não resolve os problemas da violência e, ao mesmo tempo, ela cria vários outros problemas. Mais de 1.400 unidades prisionais vão receber novos equipamentos de inspeção eletrônica. O objetivo é dificultar a entrada de armas, drogas e telefones celulares. Os equipamentos vão ser doados aos estados e ao Distrito Federal. O investimento total do governo federal foi de R$ 17 milhões. São 122 esteiras de raio-x, 564 detectores de metal, 2.614 detectores manuais, além de 1.120 detectores de metal banqueta, que podem identificar metais na região pélvica e são o primeiro passo para, no futuro, acabar com a revista íntima. Com os equipamentos, a ideia é evitar a entrada de drogas, armas e aparelhos celulares nas penitenciárias e também melhorar as condições para a revista dos visitantes. Se, eventualmente, a visita entrar com uma pequena quantidade de droga, ela não vai conseguir entrar com uma grande quantidade sem ser detectada, aquilo ali vai ter uma vistoria durante o período da visita e ele vai ser revistado novamente após o período da visita. Os equipamentos vão ser entregues aos estados em três etapas, entre agosto e novembro deste ano. Com a compra em larga escala, o governo federal conseguiu uma economia de até 60%. É a primeira etapa, teremos outras. Só nessa primeira etapa são 20%, fora o que será dado depois das Olimpíadas. Além desses equipamentos adquiridos este ano pelo Departamento Penitenciário Nacional, as unidades prisionais receberão também o material relacionado à segurança, que será utilizado nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas do ano que vem, assim que os eventos acabarem. Produtores rurais de todo o país já podem contratar os empréstimos do Plano Safra 2015-2016. O Banco do Brasil vai destinar 110 bilhões e meio de reais em recursos para operações de custeio, investimento e de comercialização. Desde que se tornou um agricultor familiar há 12 anos, Rivaldo decidiu investir no gado leiteiro. Mas sem recursos próprios para começar a produção, ele recorreu a financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Essas ações fazem o homem do campo fixar raízes no campo, porque o que a gente vê muito é o êxodo rural, a pessoa saindo do campo e morando na cidade por falta de oportunidade. E hoje a gente está mostrando que é possível você viver na área rural com qualidade de vida, com a energia elétrica, você tem todos os confortos que tem na cidade, mais o conforto do campo. Com o primeiro crédito, Rivaldo adquiriu cinco vacas matrizes. Depois, contratou outros financiamentos para investir na ordenha mecanizada. Comprou uma bomba de sucção e um tanque para armazenar o leite. Rivaldo e outros agricultores familiares e também médios e grandes produtores já podem contratar financiamentos para a safra 2015 e 2016. A partir desta quarta-feira, os bancos que operam o crédito rural em todo o país começaram a liberar as linhas de crédito. Só o Banco do Brasil destina 110 bilhões e meio de reais para operações de custeio, comercialização e investimentos. Nós qualificamos muito o atendimento ao produtor, o produtor também se qualificou e entendeu que para ele renovar o crédito ele precisa pagar o anterior. E isso tudo faz com que o produtor que já tem uma cultura de bom pagador, que ele sabe que a sociedade brasileira o respeita, e ele tem essa relação de confiança com o banco, ele procura pagar. E com isso a gente tem uma inadimplência muito baixa, o que serve até de orgulho para o banco e principalmente para os produtores que são bons pagadores. O banco é responsável por mais da metade do crédito rural ofertado no país. O valor desembolsado é 23% maior que na safra anterior. Ao todo, nesta safra, o governo federal colocou à disposição dos produtores mais de 187 bilhões de reais. Mais da metade desse montante tem juros controlados, de até 7,75% ao ano para o médio produtor e de até 8,75% ao ano para o grande agricultor. Para a agricultura familiar, o plano safra destinou quase 29 bilhões de reais. Os juros variam de 0,5% a 5,5% ao ano, dependendo da linha do Pronaf. O país tem o dever moral, político, ético, de assegurar ao seu povo, em qualquer situação, o direito humano à alimentação adequada. Sabemos também que a agricultura familiar gera empregos, cria condições para que as pessoas e as famílias permaneçam no campo, impedindo, inclusive, o crescimento excessivo, o inchaço, digamos assim, das grandes cidades. E é fundamental também para conter a inflação. Nós sabemos que a produção de alimentos em abundância, em quantidade e qualidade, é um fator importantíssimo para a estabilidade econômica e social do país. As lâmpadas incandescentes com potência de até 60 watts não podem mais ser comercializadas. Elas estão presentes em 70% dos lares brasileiros e cerca de 300 milhões de unidades eram vendidas por ano, mas não atendem a níveis mínimos de eficiência energética. Esse tipo de lâmpada parece ser mais barata porque custa menos na hora da compra. Mas, em geral, a fluorescente é quatro vezes mais econômica e dura de oito a dez vezes mais. Fabricantes, importadores e comerciantes que não atenderem a legislação vão receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. As lâmpadas de 100, 150 e 200 watts já foram retiradas do mercado e as com potência entre 25 e 40 watts deixam de ser comercializadas em 30 de junho de 2016. Quase R$ 35 milhões serão repassados para Paraíba, Ceará e Piauí. O dinheiro deve ser usado na contratação de carros-pipa que devem abastecer municípios atingidos pela falta de chuva. O Conselho Nacional de Política Cultural está em fase de transformação para aumentar a participação da sociedade. Todos vão ter a chance de ajudar a definir programas e ações na área de cultura no Brasil. O Conselho é um dos principais instrumentos de participação social no Ministério da Cultura e a reformulação já começou. O Conselho é o nosso principal órgão de articulação entre governo e sociedade visando a definição das estratégias e das diretrizes para as políticas culturais no país. Está aberta uma consulta pública sobre o processo de eleição dos novos membros do Conselho. As sugestões podem ser enviadas até o dia 2 de julho pelo site www.culturadigital.br barra edital cnpc. Nessa plataforma digital, o edital é apresentado em quatro blocos. Disposições iniciais, participação, etapa estadual e fóruns nacionais setoriais. No final de cada parte, o cidadão pode fazer comentários sobre as regras da eleição. Até o final de julho, devem ser feitas as inscrições tanto de eleitores quanto de candidatos às vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet, via carta e de forma presencial. Entre as novidades previstas com a alteração no regimento do Conselho está a transmissão ao vivo das reuniões pela internet. Nós temos várias possibilidades de uso das novas tecnologias da informação e da comunicação para, a partir desse uso, proporcionar uma maior capacidade de envolvimento da cidadania e das pessoas nesses processos de debate sobre políticas culturais no Brasil. Nós queremos fazer isso. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até amanhã. e até amanhã. E aí